O bordado de Castelo Branco vai estar em Lisboa em exposição no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, ao Campo Grande, cuja inauguração está agendada para sábado, às 17h, com a presença dos Presidentes das Câmaras de Lisboa, Fernando Medina, e de Castelo Branco, Luís Correia. A exposição em Lisboa de Colchas de Castelo Branco é uma exposição que nós estamos a querer fazer no sentido e integrado nesta política de promoção do nosso bordado de Castelo Branco, de promoção e de valorização, aquilo que queremos é levar o bordado de Castelo Branco também mais longe daquilo que é o nosso Conselho. Perspetivámos a possibilidade e sabendo que há neste momento um fluxo grande de turistas em Lisboa, achámos que era importante aproveitar esse fluxo e fomos bater à porta nesse aspecto à Câmara de Lisboa, que nos abriu as portas, cedeu-nos este espaço de colaboração e, portanto, é um espaço que é visitado por turistas também, é um palácio ao conceito muito bonito e, por isso, também fizemos um catálogo livre que julgo que faz parte desta exposição, mas também que será utilizado para valorizar o bordado e, portanto, acho que ficamos aqui com uma perspectiva também daquilo que queremos no futuro fazer, levar também o bordado fora, não só termos aqui o nosso museu, termos aqui as nossas oficinas, as nossas bordadeiras, mas, no fundo, termos uma maior ligação do Castelo Branco ao nosso bordado. O que é isso?